Alô, Arenápolis! Agora é Leonardo Ramos, vereador! Ele sabe ouvir as pessoas para mudar Chamou, 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 Arenápolis chamou Chamou, 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 Arenápolis chamou Chamou, 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 Léo para mudar Vamos mudar sem parar Chegou, chegou, chegou o novo Para trabalhar com todos Agora é Léo, vereador! Vamos lá sem parar O Léo é gente da gente Com ele vai ser diferente Ele sabe ouvir as pessoas para mudar Eu quero o novo, eu quero mudar Eu quero é o Léo, eu quero mudar Eu quero é o Léo, eu quero mudar Vamos mudar sem parar Eu quero o novo, eu quero mudar Eu quero é o Léo, eu quero mudar Eu quero é o Léo, eu quero mudar Vamos mudar sem parar É com o Léo que eu vou Leonardo Ramos, meu vereador É Leonardo Ramos para vereador Arenápolis chamou É Léo para mudar Vamos mudar sem parar